Meus amigos, Azaf escreveu o Salmo 80 e no versículo 11 ele está falando de Israel. Na verdade, fluiu toda essa nação desde o início do Salmo. E ele então está explicando que Deus trouxe do Egito como se fosse uma vinha e a plantou em Canaã, expulsando a nação que estava lá. E diz assim, ela estendeu a sua ramaja até o mar. O que é plantado por Deus não terá impedimento. Podem falar o que quiserem agora que não tem jeito. E os seus amos até o rio. Olha, ele vai beber tanto na água salgada, que não deixa nenhuma doença, nenhum mal existir, e como também vai beber na água pura do rio, que nos dá o alimento completo. Quer dizer, as águas que Deus mandar, dela nós tiramos o melhor em outra palavra. Israel fez isso, estendeu a ramaja dele sobre o mar e os seus amos até o rio. E por isso Deus deu a vitória ao seu povo. É dessa maneira que Deus quer lhe abençoar também. Vamos estender a ramaja até o mar? Vamos estender os nossos amos até o rio? Vamos beber daquilo que Deus nos dá? E pode ter certeza que será uma grande benção. Veja essa pessoa contar o que lhe aconteceu e já volto. Você estava andando com as duas boletas? Isso. Quanto tempo? Mais de um ano. E por quê? Eu tenho um problema renal, então eu faço remodiáris. E com o tomando dos remédios, me deu esse problema de artrite, artrose. Artrite, artrose. E como é que você andava com ela? Mostra para nós que imita direitinho como se fosse antes. Desse jeito? Isso. Agora está curado. Põe ela no sombro agora, as duas. Vai, filho de Deus. Vai. Que coisa linda, pessoal. Agora eu voltei para orar por você. Quero falar com Deus agora em seu favor, pai. É muito lindo ouvir o que o Senhor fez pela vinha que o Senhor arrancou lá do Egito, que estava debaixo de uma escravidão tremenda e com maravilhas. Nenhum, nenhuma pessoa, nenhum daqueles que pertenciam a essa vinha se perderam. E o Senhor veio e plantou em Canaã. E Deus, o que aconteceu? Estendeu a ramagem sobre o mar, estendeu o braço sobre os rios. E Deus, essa vinha foi verdadeiramente abençoada. Dos ramos, sobre o rio, bebiam água doce. Sob o mar, extraíam, ó Deus, aquilo que era necessário. A força foi grande e eles venceram. Faça o mesmo com essa pessoa agora. Meu Deus, eu una a minha fé com a fé dessa pessoa. Repreendo todo o mal e digo, mal, saia. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe bastante. Em nome de Jesus.